Música Eu nunca vi um luar assim Um outro céu tão azul não há Parece que as estrelas querem conversar E Deus só fez as noites de luar Para se amar em paquetas Não há no mundo um outro céu da mesma cor Não há o mar profundo É um convite para o amor Se a lua brilha Ninguém jamais esquecerá Como é sublime amar na ilha Maratilha, maratilha, paquetas Maratilha, maratilha Não há no mundo um outro céu da mesma cor Não há o mar profundo O mar profundo É um convite para o amor Se a lua brilha Ninguém jamais esquecerá Como é sublime amar na ilha Maratilha, maratilha, paquetas A CIDADE NO BRASIL